Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pinsa em Pé, convosco Fernando Rocha. Como é que é a trofa? Está tudo animado? Palmas, batam palmas a vocês próprios, para a espetacular. Muito fixe. Esta sala cheia, pá, numa noite fria. Não é bem frio. Eu acho que não é bem frio. Acho que isto é Deus a castigar-nos por estarmos a dizer merda num salão paroquial. Tem noção que vamos todos para o inferno. Nós estamos a dizer merda, mas vocês vieram para ver. Pá, malta do Norte, vocês... Eu depois já estou bêbado, é importante dizer isto. Estou bêbado porque é o que acontece. Sempre que um gajo vem ao Norte... Eu sou dos Açores, vou-vos falar dos meus Açores. Sempre que um gajo vem ao Norte, não há sítio do país que receba tão bem como ao Norte. E, portanto, a gente vai ao restaurante, não é? Está tudo tratadinho e tal, és convidado. Antes de tu pedires o prato, já mamaste 17 rições, 8 empadas, moelas, só as entradas enchem um gajo, uma garrafa e meia de vinho. Portanto, já ficas completamente bêbado. O que significa que esta é a melhor terra do mundo para receber as pessoas. Não há ninguém, não há ninguém. Não há ninguém, é incrível. Mas é mesmo. Eu juro que um dos grandes mistérios da humanidade é como é que há malta do Norte que é magra. Eu não percebo. Eu não percebo. Eu acho que vocês passam, tipo, a semana toda a comer alface. E vocês pensam, vem um palhaço de Lisboa, enchidos na mesa, cara. Bom, olha a malta ali em cima. Palmas para vocês, estão aí em cima também. Espetacular, sim senhor. Espero que não sejam o padre e os acólitos. Se for, senhor padre, você é o melhor padre de sempre. Nunca tinha atuado num sítio onde uma pessoa chega e é literalmente recebido por Jesus Cristo e Nossa Senhora. Agora vai e não faças merda. Bom, tenho 40 anos. O meu nome é Luís Borges. 40 anos é uma idade lixada. Eu, para vos conhecer melhor, 40 anos, um gajo que fica, pá, fica na merda. Para vos conhecer melhor, quem aqui tem mais de 40 anos? Por palmas. Por palmas. Não há aqui ninguém com mais de 40 anos. Mais de 50. Mais de 60. Vai morrer amanhã. Mais de 70. Menos de 30. Menos de 20. Há uma palavra para vocês. Essa palavra é cabrões. Um gajo aos 40, pá, a malta da minha geração percebe o que é que eu estou a falar. Um gajo aos 40. Sofres. Aos 40, tu acordas com 40 anos e pensas. E agora? E agora? Chegaste a meio. Se calhar a mais de meio. Por exemplo. Eu hoje acordei. E a minha pilinha não estava lá? Vou explicar. Eu estou a falar de uma coisa que a ciência chama ereção matinal. E o povo, muito mais inteligente, chama tesão do mijo. Meus amigos, aos 40, o tesão do mijo é como se fosse Natal. Acontece uma vez por ano. É uma alegria do caralho. Literalmente do caralho. O Natal tem uma vantagem. É que o Natal tem data marcada. A gente sabe quando é que vai acontecer. O tesão do mijo... Nunca sabes. Para quem não está a perceber, eu estou a falar daquela fase da vida de um gajo em que tu acordas, acordas, e a tua pizza já acordou à meia hora. Bom dia! Está tudo! Vamos a isto! É como se todo o nosso corpo fosse a Península Ibérica, não é? Mas aqui é Gibraltar. Aqui é um pequeno rochedo independente, firme, com a sua própria bandeira. Tão firme que quando um gajo finalmente consegue arrastar-se da cama para a casa do banho para conseguir esmejar, tens que fazer o pino. E aos 40, o tesão do mijo é uma memória distante. Ainda por cima, ainda está a chover, está a frio, ainda é inverno, o Natal foi há pouco tempo. Eu, no Natal, fui a casa. Pronto, como as pessoas fazem. Fui a casa, fui aos meus Açores. E eu tenho uma daquelas mães, a antiga, beatas, católicas, conservadoras, ué-estressadas, ué-estressadas. A minha mãe, eu ainda era virgem, e se chegasse 5 minutos atrasada da escola, ela dizia, ai, que este dia aparece-me aqui com uma rapariga grávida. Agora o que a minha mãe diz quando eu chego a casa é, ai, quando é que este dia aparece-me aqui? Com uma rapariga grávida. E estou lá, não tem filhos. Natal é giro, é com crianças, não é? Aliás, um gajo que é artista de 40 anos e não tem filhos, ui, é desconfiar. Portanto, passo o Natal um bocado de deprimente, volto para cá, vivo em Algeza, ali ao pé de Lisboa, está a chover, está a frio, saio do avião, apanho a minha bagagem, meto-me num táxi, chuva, frio, saio do táxi à porta do meu prédio, pego-me na bagagem, estou a atravessar a rua e, de repente, para um carro, na passadeira, conduzi-te uma velha. E a velha, não há outra forma de dizer isto, faz-se a mim. A velha, gaula-me, de alta a baixo. Aquelas velhas, plateia do goxa, estão a ver? 69 anos de idade, mas um decote até o umbigo. Esse tipo de velha. E eu olho para aquilo e paraliso. E há uma voz na minha cabeça que diz, pronto, Borges, fodeu. Isto é o início do fim. Este momento que tu estás a testemunhar é o princípio de uma longa, hipnosa caminhada decadente em direção à morte. E não me consigo mexer. Estou todo encharcado, a bagagem toda molhada, já um pedaço de cueca à saída mala. O meu prédio, mesmo aqui, a três metros, e eu não me consigo mexer, estou paralisado. A velha já com a língua a lamber-se assim. E, de repente, passam-me pela cabeça. Não era capaz de comer a velha? Se eu tivesse acordado com o tesão do mixto, minha comida velha, na rua, à porta de casa... Bom, o Norte, pá, é a primeira vez que eu, há muitos, muitos anos, com 24, 25 anos, primeira vez que fiz esta macacada, um gajo, vem sozinho para o palco, com as suas palavras, tem que divertir as pessoas, atuei na polva do Varzim, e percebi logo que a malta cá de cima era especial. Estás nervoso, vens, mesmo assim, acostumado, também de Berlindes, chegas, era uma casa do povo, cheia de gente, como hoje. E eram pessoas, pá, todas as gerações, havia bebés de colo, pais dos bebés de colo, avós dos bebés de colo, bisavós dos bebés de colo, lá em cima zombis. E eu, com medo, puto, sem experiência, chego e digo, olá, eu sou capaz de dizer alguns palavrões? Posso? E juro, toda a gente, ao mesmo tempo, tipo cor de Santa Mar do Eiras, até os bebés, acho que foram as primeiras palavras de alguns bebés, respondeu assim, estás à vontade, caralho, e eu percebi, estou em casa. O norte é especial, o norte é especial, há um ano e tal, dois anos, tinha espetáculo na Maia, o restaurante era em frente ao teatro, acabei de comer, estou a fumar um cigarrinho à porta do restaurante, e assisto a esta conversa entre três senhoras da Maia, só para mostrar que a vossa mentalidade é muito à frente. A pequenina, que tinha quatro anos no máximo, a mãe da pequenina e a avó da pequenina, saem do restaurante, estou a fumar. A mãe guarda a fatura nas calças e de repente a miúda começa a fazer assim. E a mãe, fodida, vira-se para ela e diz, tu estás a comer? Tu estás a comer? E a pequenina, na boa, não é? Tu estás a surteza que não estás a comer? Eu não estou a comer. Tu não tens nada na boca? Eu não tenho nada na boca. E nesta altura a avó, com ar angelical, doce, parecia a irmã Lúcia, resolve meter-se na conversa, e diz isto, juro, mete a mão na testa da neta, olha para ela, e diz assim, não tens nada na boca? Um dia vais ter... Esta merda em Cascais, pessoas eram presas. Vocês estão muito à frente. Há uns anos estou a gravar uma coisa qualquer. Na estação de São Bento, dá-me vontade de fazer xixi, atravesso a rua, desesperado, entro num snack bar, vou ao balcão, está uma moça do outro lado do balcão, e eu digo isto, boa tarde, posso usar a sua casa de banho? Não. Não posso usar a sua casa de banho? Não. Então porquê? Porque eu vivo em Hermesinda. Ninguém tem sentido humor como vocês, a malta aqui são os maiores. Para continuar a conhecer-vos melhor, quem aqui, por favor não me tirem nada, quem aqui por palmas é do glorioso Porto Lisboa e Benfica? Quem aqui por palmas é do histórico Futebol Clube do Porto? E pronto, não me ocorre mais nenhum grande. Se houver aqui esportiguistas, tem todo o meu respeito. Há aqui algum? Há aqui há? Tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser uma mulher. É, pá, elas têm... As mulheres, pá, a sério, nós fazemos tudo. Não é por ser dia internacional da mulher que eu digo isto, isto é do fundo do coração. Já repararam? Porquê que a esmagadora maioria das pessoas que vêm sozinhas para cima de um palco vêm dizer merda? Porquê que a maioria são homens? Pensem nisto. Vocês são demasiado inteligentes para fazer esta porra. E porque nós homens, nós percebemos, pá, se nós fizermos rir uma mulher e tal, pode ser que um dia a façamos vir, basicamente é isso. Nós percebemos que isto é uma ferramenta, pá. As mulheres não precisam disso. Qualquer mulher, vocês têm a faca e o queijo na mão. As mulheres são muito mais complexas, evoluídas, corajosas do que nós. Qualquer homem, hoje, em pleno século XXI, que ainda se acha superior a uma mulher, só tem uma coisa a fazer. Cagar uma melancia. Depois a gente senta-se e conversa, se ele ainda estiver vivo, não é? Mas estava eu a dizer, a perguntar-vos pelos clubes, porque há um amigo meu que queria estar cá hoje, é um homem do Norte, daqui perto, Vila do Conde, ele queria vir, é o João Malheiro, antigo porta-voz do Benfica, ele queria muito estar aqui, só que entretanto o elefante branco voltou a abrir e então, ele foi a Lisboa, mas o João Malheiro tem uma mensagem para todos vós, queridos amigos da trofa, e eu passo a encarnar a mensagem de João Malheiro. Aqui vai. João Malheiro que voltou recentemente à ribalta por tristes motivos, a morte do seu grande amigo Eusébio, mas pronto, fez questão de deixar umas palavras e eu acho isso muito bonito. Aqui vai então a mensagem de João Malheiro. Desculpem-me, esta era a do Eusébio, agora sim, eu avisei que ia para o inferno, agora sim, o Eusébio, será que o Eusébio alguma vez foi o Eusé dos Cães? Pensem nisso. Pensem. Desculpem. Já agora queria dizer o seguinte, acreditem ou não, sou licenciado em Direito e a única vez que estive em tribunal foi cobrarguido. Já tenho esta merda em comum com o meu Presidente. Bom, aqui vai a mensagem de João Malheiro para todos vós. O suporte Lisboa e Benfica, em nome de toda a sua instituição e em particular na figura do seu Presidente, repito, dente, vem por este meio reiterar veementemente, repito, mente, que as pessoas da Trofa são, de longe, as melhores gentes lusitanas. Repito, o Tanas. sendo esta, na realidade, uma terra de gente de palavra, repito, lavra, e que sobre este assunto não resta já qualquer disputa, repito. Bom, como eu estava a dizer, sou dos Açores e na minha ilha, eu sou da Ilha Terceira, já agora, Ilha Terceira é uma ilha que tem... Oh, obrigado! Obrigado. A Ilha Terceira é uma ilha que tem 50 mil pessoas e 65 mil cabeças de gado. Isto é real. Em certos casos, não é nada fácil perceber quem é quem. E na minha ilha, quando a malta se encontra, as pessoas têm uma forma muito estranha de cumprimentar. O pessoal não diz, olha o Zé, olha a Maria. Não. Um texarense, quando vê um conhecido, diz, olha, 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 olha. e outra pessoa reage olululululululululululululul então se é uma explanada com a imensa gente parece assim uma dança tribal africana olulululululululululululululululululululululululululula e por isso, só para me fazerem sentirem em casa eu proponho o seguinte, vou fazer de conta que ainda não entrei, saio há uma voz super sensual que me vai introduzir é um gajo espetacular que está ali vai me introduzir e vocês recebem-me todos como se eu estivesse em casa, pode ser? vamos ensaiar um olhaló, um, dois, três Norte, são os melhores em Cascais está às 20 minutos e dizem, é esta merda, vocês é lá então vá senhoras e senhoras diretamente dos Açores para vos entreter alguém que poderão conhecer de 5 para a meia noite revolta dos pastéis de nata ou de um clássico do cinema para adultos intitulado Senta no meu que eu entro na tua o vosso aplauso para Luís Filipe Borges Estava nada à espera, muito obrigado é um prazer estar convosco Malta do Norte tem um sotaque espetacular como sabem nos Açores também há eu não tenho sotaque nasci com defeito na fala, é uma história muito triste mas queria-vos contar algumas histórias do sotaque açoriano, eu sou um açoriano pá, particular porque eu sou da Ilha Terceira mas foi feito em São Miguel nas furnas minha mãe dava aulas lá a minha mãe e um grande amigo do meu pai e e o sotaque açoriano na verdade é o sotaque de São Miguel São Miguel é uma ilha que é maior é onde vive também 60% da população do arquipélago e São Miguel foi colonizado por alentejanos, algarvios e belgas franceses portanto, de repente e oh começa a fazer sentido, não é? portanto, já sabem? próxima vez que eu viria o Paulo Lê está a falar já sabem, ele não é deficiente a razão é histórica está bom? mas esse sotaque maravilhoso de São Miguel origina algumas confusões deliciosas e eu não resisto a contar-vos duas ou três histórias que sucederam na realidade há uns anos nós nos Açores somos muito parecidos com vocês é malta que gosta de receber bem gosta de comer bem e então andava eu na faculdade fiz uma grande viagem pelo arquipélago com amigos meus açorianos e continentais e fomos a São Miguel claro, passámos vários dias e há uma bela tarde onde deu a larica deu a fomeca um amigo meu de Lisboa ele entrou num café foi ao balcão e disse assim boa tarde tem-se antes de quê? dança senhor mas é de quê? é eu peço desculpa eu não estou a compreender há Santos de quê? foda-se és cega, Tóquia há Santos de quê? há Santos de vião há Santos misto já ouviram falar a rabo de peixe? rabo de peixe nós fomos a rabo de peixe rabo de peixe até há poucos anos era a freguesia mais pobre da Europa é um sítio hardcore onde a população aprescia duas coisas em particular pesca e incesto mas rabo de peixe tem umas belas ondas para o surf e nós tínhamos amigos surfistas nesse grupo éramos uns 12 e lá fomos passar uma manhã a rabo de peixe rabo de peixe é a terra da origem de Sandro G alguns de vós poderão recordar-se de Sandro G era um rapper assuriano que ia muitas vezes ao Airman e que tinha uma música muito bonita que era mais ou menos assim tu és uma galinha a mamã não quer dar tu queres levar nessa bom era assim uma manhã a fazer surf em rabo de peixe e depois fomos comer a uma tasca de rabo de peixe queridos amigos da trofa o que é que acham que se come em rabo de peixe? há aqui uma senhora que disse rabo não está completamente errada mas a resposta que eu procurava-se era peixe toda a gente pediu um peixinho qualquer naquele grupo de 12 exceto um amigo nosso lourinho betinho olho azul cascais que não se conseguia decidir e o empregado de rabo de peixe já bufava ora este empregado era uma espécie de Bruce Willis local cabeça rapada músculos camisa de alças nóduas na camisa aquelas pintinhas aqui sabem? de quem já matou pessoas cumpriu pena e fez aquela tatuagem na prisão com uma caneta bique 11 pessoas escolheram um peixinho qualquer o bete lour não se decidia o empregado já revirava os olhos e de repente o nosso amigo betinho diz assim muito importigado a olhar para a emenda olhe desculpe tem bitoque e a resposta do empregado rapaz foi encostou a sua testa suada do nosso amigo e disse aler tu vais comer peixe e vais gostar e ele comeu e encostou ele comeu e encostou os açores são uma terra de valente imigração sobretudo nos anos 40 e 50 nós somos 260 mil no arquipélago e somos 1 milhão e meio nos Estados Unidos e Canadá portanto o açoriano é um povo que fode podemos dizer isso um povo que não quer saber de crise continua a procriar e então volta e meia assistes a conversas maravilhosas entre velhinhos imigrantes e tal verão passado estou na rua da Serra a rua principal da minha cidade e há um velhinho que vem a subir a rua há outro que vem a descer eles encontram-se e um diz ah tu estás cá estou cá sim senhor mas tu não estavas cá não estava cá não senhor tu tinhas ido embora tinha-me ido embora sim senhor tu tinhas emigrado emigrei sim senhor tu emigraste para onde mam eu emigrei para a América tu emigraste para a América há quantos anos é que tu emigraste para a América eu emigrei para a América não há muito para fazer lá por isso as conversas tendem a demorar um bocadinho eu emigrei para a América há 42 anos 42 anos na América pausa de dois dias ninguém saiu dali continuaram a olhar um para o outro e de repente o velhinho que nunca tinha saído da ilha uma ilha que vai daqui ao Porto faz esta pergunta ao velhinho que tinha estado 42 anos na América ué respondo-me essa pergunta que sempre tive essa curiosidade a América é grande grande foda-se a América é enorme a América é para aí três vezes essa ilha o assuriano não gosta muito de andar mas somos um povo resistente não sei se têm visto as notícias tem havido umas notícias sobre os sismos ai 4.5 ai 3.9 isso para nós nos Açores é o que nós chamamos segunda-feira nós somos a sério o arquipélago nós passamos a nossa vida sujeitos ao vendaval à intimpéria ó sismo ó terremoto o assuriano resiste é um povo resiliente forte corajoso dou-vos um exemplo a minha avó minha avó materna aos 64 anos no dia do seu aniversário tomou a seguinte decisão a partir de hoje disse ela soprou as velas e disse a partir de hoje vou passar a andar 4 km todos os dias tinha 64 anos hoje tem 95 ninguém sabe onde é que ela está para terminar vou cantar A porque estou bêbado B porque a malta da macacada tem muita muita inveja dos músicos nós invejamos nós odiamos os músicos por duas razões A eles têm sempre uns cabrões que conduzem as carrinhas deles e a gente tem que conduzir B eles ficam com as gajas nós ficamos com os bêbados por isso nós não desperdiçamos uma única oportunidade que temos de tentar provar a nós próprios que podíamos ter sido músicos se quiséssemos ora numa manhã de ressaca descobri há uns anos que se fizermos a experiência de traduzir músicas pop para português aquela merda no fundo é fado eu vou exemplificar isso hoje convosco com o tema de um homem do meu tempo Elton John um dos seus muitos êxitos a Nikita ei Nikita is it cold in our little corner of the world 84 e percebia-se que o Elton John já estava um bocado indeciso entre a carne e o peixe porque se forem ao YouTube ou como diz o Elton John no teu tubo se forem ver o videoclipe da Nikita verão que é uma russa linda mas com um buço maior que o bigode de Zé Camarinha portanto ela já estava assim meio hesitante a Nikita em português transforma-se num fadum chamado ao Nikita e eu vou provar isso esta noite para vocês cantando a Nikita em português e em fado obviamente não há fado sem guitarristas por isso vocês vão ter que ser os meus guitarristas porquê? porque somos portugueses e por isso somos desenrascados ninguém tem que saber tocar a guitarra é simples nós desenrascamos-nos sempre não há povo que lide melhor com a crise do que nós é ou não é verdade eu tenho 40 anos e eu não me lembro de uma única vez o telejornal ter começado com o José Rodrigo Santos a dizer boa noite Portugal está do caralho nunca aconteceu e a gente safa-se é simples o que vocês têm que fazer é só isto quem quiser pode fazer aqui como vocês fazem olha o tesão do bicho vamos a isto vamos ensaiar 1, 2, 3 está espetacular está espetacular toda a gente tem Facebook aqui por palmas quem é que tem Facebook? por palmas podem gravar este momento para o Facebook se quiserem estão à vontade as vossas fotos de perfil são mesmo vossas? são? claro que são porque vocês são boa gente mas como sabem há pessoas que metem na foto de perfil do Facebook bug cães gatos paisagens flores pombas brancas com mensagens de Cristo essas pessoas têm o nome são gordas eu posso dizer isto porque já fui perdi 23 quilos só para dizer esta merda reparem já agora amigos só para partilhar convosco é muito fácil eu perder peso rapidamente só preciso ter três coisas está bom? a sério disciplina alimentação saudável e heroína com estas três coisas acreditei na boa eu tenho o contato do Zé Carlos Pereira se quiserem ir direto à heroína a gente já se encontra nos Eds Cães e eu partilho vamos a isto vamos a isto de Elton John mas em português a Nikita que se transforma no faduncho o Nikito Borges a cantar acompanhada à guitarra por 300 e tal almas da trofa 3, 2, 1 vamos esqueci de dizer que a introdução tem 20 minutos oh Nikito não tens frio nesse teu cantinho do mundo é como juntar o gelo e o fogo é lá coisas que não se misturam oh Nikito nunca vais saber o que poderia acontecer se juntássemos os dois os nossos trapinhos oh não Nikito nunca vais saber obrigado obrigado trofa obrigado salão paroquial vocês são os maiores mesmo e agora para fechar a noite o regresso do nosso boss o enorme Fernando Rocha o atopia e o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto